E por que a gente ainda não consegue ter uma indústria de voos domésticos tão barata como a gente tem, por exemplo, dentro da Europa com uma EasyJet, ou até mesmo alguns voos desses nos Estados Unidos que você compra, pô, chega a comprar, vê passagem de voo que era 100 euros, assim, uma coisa que é risível para os caras. Por que isso aqui ainda não clica tanto? Na verdade são dois aspectos. Primeiro é que quando a gente converte o preço da nossa passagem para euro, fala, até que não é tão caro. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que lá tem muito mais demanda e aqui as empresas aéreas pagam um custo elevadíssimo em impostos e a gente tem o combustível mais caro do mundo para aviação. Então quando você pensa assim que, pô, a empresa aérea, ela aluga, ela faz o leasing do avião, né, de alguém. Ela tem que pagar esse leasing em dólar. Nossa. E ela está recebendo o seu dinheiro em reais, que é cinco vezes menos. E ela tem que fazer uma operação eficiente para conseguir pagar esse leasing e ainda conseguir ter um pouco de lucro para comprar mais avião. Então é muito complexo essa questão de preço. E quando eu faço conversão assim, quando você converte para o dólar, você fala, caramba, tudo bem, agora não tem mais nem comida a bordo. Eu ganho aquela goiabinha ou amendoim, a água, se pedir, e é isso. Mas o preço de uma passagem daqui para Salvador, quando você compara a mesma distância em um voo americano, que também não tem nada, você precisa comprar lanche a bordo, vai ser equivalente. Mesmo, eu acho que se a gente conseguisse ter um, não um subsídio, mas tivesse uma lei mais favorável para a aviação, a gente dominaria o mundo. Porque esses CEOs de aviação no Brasil, eles tiram leite de pedra para deixar a aviação eficiente com a quantidade de imposto que tem que pagar. E a gente tem pouquíssimas companhias aéreas. Falta concorrência também. Quanto mais concorrência, se bem que até se tenta ter concorrência, mas é tão difícil, é um mercado tão difícil. E Itapemirim durou seis meses. É, isso é muito louco. Porque você vê na gringa, você abre o site da Exiget e você tem... Mano, você olha um monte de companhia que você nem ouviu falar. Você fala, será que vale a pena, compensa a Vox daqui, que eu nem sei o nome. E é mais estável, eles têm um ambiente político, econômico mais estável. Aqui eles mudam a regra no meio do jogo. Agora está ficando mais estável, mas é complexo. É um negócio bem complexo. E assim, uma companhia que é muito boa, uma companhia aérea, a margem de lucro dela é 7%. Se ela for excelente, aí tu pensa, o trabalho que dá. O maior que deve ser. A quantidade de treinamento para mecânico, para piloto, para comissário, manter um avião, as peças, é tudo em dólar. É até muito caro. Então, quando você visita um hangar de manutenção dessas empresas aéreas, você vê a quantidade de processos. Tipo, você tira um pneu do avião, aí aquele pneu vai para uma recauchutagem, a roda é removida, aí tem um setor de inspeção que faz com magnaflux, com raio-x, com não sei o quê. Tem todo o processo para ver se a roda não está rachada. Cara, isso é um custo altíssimo. Tem um inspetor lá que é qualificado para fazer aquilo, e tem treinamento, e tem equipamento, e volta, aí tu paga 500 conto na passagem e acha caro. Então, tem essa perspectiva também, sabe? Não é tão caro. Se eu pudesse mostrar assim, olha isso aqui que é feito, que você não sabe que é feito. É, me levando inteiro, gente. O preço está pago. Mas queria, eu queria até te perguntar isso daí, você acha que a nossa malha de aviação, a gente está, tipo, ok para o tamanho do Brasil, ou a gente ainda está devendo? Muito, está devendo muito. Porque só o estado de São Paulo deve ser o tamanho do quê? Da França, se duvidar? Provavelmente, territorial. O sudeste deve ser o tamanho maior que a França, se duvidar. E, pô, a gente tem poucos aeroportos até, e a gente deve ter mais aeroportos nessa região do que em outras. Sim, a infraestrutura ainda deixa a desejar muito. No passado até teve alguns incentivos, assim, para a gente ter mais aviação regional, que é o que falta. Pô, falta demais. Pô, a gente tem as capitais já tão servidas, assim, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Recife. Pô, tem voos de Recife para a Europa direto, de Fortaleza também. Então, as capitais estão legais. O problema é que, como é que chega na capital? Então, o cara que está lá no sertão, no interior de algum lugar, ele quer ir para a Fortaleza. Como é que ele vai? Muitas vezes o cara tem que fazer um voo, tem que ir até uma outra cidade que tem um voo doméstico para ele ir para um aeroporto. Tipo, vem até São Paulo para depois ir para lá para pegar um voo. Então, não faz sentido. Então, falta aviação regional, que nos Estados Unidos é muito grande. Tipo, você pega a United, por exemplo. A United Express tem, sei lá, 300 aviões pequenininhos da Embraer, que não tem nenhuma quase aqui no Brasil. Que são para voos regionais de 30 pessoas, 40, que alimenta onde está o aeroporto grandão. Entendeu? Então, falta isso, falta ainda no Brasil. A regional precisa ter um olhar mais atento, assim. É, os meninos do P.U.I., que é um canal no YouTube, parceiraços nossos aqui. Pô, eles precisam ir, acho que eles são de Nova Petrópolis, região ali do sul. Eles precisam pegar o carro, dirigir às vezes duas horas, para chegar em Porto Alegre, para pegar um voo. Às vezes o voo não é direto, depende do ponto de eles vão. Aí chega, dependendo de onde eu venho, tem que pegar mais um ônibus. E é uma coisa, tipo, imagina o estresse que é uma viagem, assim. Você considera, tipo, pô, será que compensa eu ter que fazer pá, 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 pá? Às vezes se tivesse um aeroporto ali mais bem localizado, que já fosse um voo rapidinho ali, de meia horinha para Porto Alegre, para poder vir, para poder ir. Ó, essa empresa aqui mesmo, Nordeste. Ela era uma subsidiária da Varig. A Varig tinha Nordeste, tinha Rio Sul. Eram empresas regionais. Não tem, a gente não tem, a gente, a Passaredo, por exemplo, que é Voipaz agora, a Voipaz, ela nem chega a ser uma regional. Ela é uma comercial regular. Então falta isso, falta voltar para essa época aqui e olhar, pô, tinha a Votec lá no Norte. Precisa voltar essas empresas regionais. Fazer, pô, Amazonas é um lugar muito isolado. Aí tem aeroporto em Manaus, mas e todo o resto que tem em volta? Então tem táxi aéreo que está cobrindo essa lacuna, mas podia ser diferente, podia ser mais barato para as pessoas também. Mas isso precisa ter um olhar político assim, falar, pô, vamos crescer esse país assim de maneira certa. E esse que você acabou de assistir foi um corte no nosso podcast com o Lito Souza do canal Aviões e Músicas. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado para você clicar e ver. E se você quiser, você tem 15% de desconto nas compras na Cueca Store usando o cupom MHM15 no link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Clica e aproveita.